Então, é um Chrysler Vision, ano 94, cor preta, ele tem um motor 3.5, 208 cavalos e eu me divirto para andar com ele, né? Cada acelerada ele gasta um pouquinho, mas eu nem ligo, nem ligo muito. Aí eu consegui fazer a pintura dele, né? Que não foi tão barato, né? Mandei pintar ele, estava bem acabada a pintura, né? Tive que refazer algumas coisas na mecânica dele, a suspensão, os pneus, né? Consegui colocar novos. E é um carro espetacular, de interior não precisei fazer nada, o carro é inteiro, inteirinho mesmo. E confortável também. É um carro que veio dos Estados Unidos, né? Por importação independente, não sei quem importou. Mas eu consegui comprar ele do segundo dono, né? Sou o segundo dono dele e estou bem feliz com o carro. Orra, mas que potência, hein?